Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Eu queria nesse primeiro momento desejar uma feliz semana para cada um de vocês, que vocês possam crescer nessa semana, nos seus estudos, no aprendizado e que continuem se esforçando para aprender algo durante essa semana. Como disse, sejam bem-vindos a mais essa vídeo-aula, se a gente aí na sua cadeira e vamos para mais um momento na geografia. Eu sou Raimundo Cruz, professor de geografia e quero compartilhar hoje mais algumas informações sobre a região centro-oeste. Eu já sei que tem gente brava aí. Professor, mais região centro-oeste ainda? É, nós temos que falar muitas coisas ainda da região centro-oeste, né? Nós falamos pouco dessa região. Temos muitas coisas ainda para falar e nós vamos aí em umas duas ou três vídeo-aulas falando sobre a região centro-oeste, ok? Lembram que eu falei para vocês que nós não precisamos saber de todas as coisas, mas precisamos saber de algumas coisas. Então, nós estamos aprendendo algumas coisas só da região centro-oeste. Hoje nós vamos falar da população, população da região centro-oeste. E olha só, a região centro-oeste, pessoal, ela tem aproximadamente 16 milhões de habitantes. A gente fala sempre, pessoal, quando fala em população, crescimento, né? A gente fala sempre aproximadamente, porque a cada minuto nasce, a cada segundo, né? Nasce mais crianças, morre, né? Muita gente, inclusive está morrendo muita gente no Brasil, né? Depois que essa pandemia chegou no Brasil, a gente percebe aí nos telejornais todos os dias, muita gente morrendo. E isso tudo é que a gente chama aí de taxa de mortalidade e taxa de natalidade, que dá esse resultado aí, né? De uma população, o crescimento de uma população. Então, aproximadamente, é por conta desses detalhes, né? Aproximadamente. Morreu tantas pessoas hoje, nasceu tantas pessoas. Então, é aproximadamente, ok? 16 milhões de habitantes na região centro-oeste. Nesse aspecto, pessoal, de que estamos falando aí, de população, é a menor região do país, né? Nesse aspecto de população, é a menor região do país, ok? Também é considerada a região centro-oeste a segunda menor densidade demográfica, né? Ela só perde para a região Norte, né? Que nós já vimos, nós já estudamos a região Norte. A região Norte é a que tem a menor densidade demográfica, né? Aproximadamente cinco habitantes por quilômetro quadrado. E a densidade demográfica, no ano de 2017, da região centro-oeste, né? Era de aproximadamente dez habitantes por quilômetro quadrado. Então, aproximadamente dois habitantes por quilômetro quadrado. Aliás, dez habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Isso é, vocês já aprenderam, né? Fazer isso aqui, a densidade demográfica, né? Você pega a população e divide pela extensão territorial e aí você tem a densidade demográfica de uma região, de um país, né? De um estado do mundo e assim por diante. Ok? Beleza? Lembraram aí do cálculo da densidade demográfica? É, observa-se também, pessoal, na região centro-oeste alguns avanços, né? E eu queria destacar aqui avanços no crescimento populacional nas últimas décadas, certo? Embora a gente tenha falado dessa questão de morre muita gente, mas nasce também muita gente. Observou-se aí que houve um crescimento de quase dois por cento, né? Nas últimas décadas aí na região centro-oeste, né? Então, houve um crescimento, né? O que diz respeito, a gente chama isso de crescimento vegetativo, né? Que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí, percebeu isso aí um crescimento de aproximadamente quase dois por cento. É um vírgula nove por cento ao ano. Ok? Vocês entendem essa questão de porcentual, né? Ou a percentagem, né? Se houve um crescimento de quase dois por cento em um ano, significa dizer que em cada cem pessoas teve um crescimento de dois por cento durante um ano. Uma população de cem pessoas cresceu aproximadamente duas pessoas. Ok? Beleza? distribuição da população é irregular. Olha só, em quase todos os territórios do Brasil e do mundo, nós temos espaços onde a distribuição é irregular, certo? Veja bem, a distribuição irregular significa dizer que ela não é regular em todos os lugares, tá? Ela não é uniforme, ela é irregular, ela é diferente, né? Nessa região e em outras regiões também do Brasil. Região Nordeste é também irregular, região Norte nós vimos que é irregular também, tá certo? E aqui não poderia ser diferente. A distribuição da população é irregular. Por conta, nós não vamos discutir aqui os fatores, mas alguns deles são tipo a hidrografia, o clima, as regiões montanhosas, nós não temos muitas no Brasil, mas temos sim. esses fatores, esses fatores, eles contribuem para essa distribuição irregular da população. Por que assim, professor? Como é que é essa negócio? Distribuição irregular e aí as pessoas não vão morar nessas determinadas regiões que foram citadas aqui? É assim, por exemplo, na grande parte da região centro, na região Norte, né? A planície, o Pantanal, por exemplo, o Pantanal, pega a região Norte e a região Centro-Oeste também, mas o Pantanal, quem vai morar no Pantanal? Difícil, né? Todos os anos tem as cheias do Pantanal, inundações terríveis, quem se arrisca em morar nessa região? Então, daí porque pouca gente, né? Reside nessa planície aí chamada de Pantanal. Nas montanhas, se tivesse grandes montanhas no Brasil, quem se arriscaria a morar nas montanhas com maiores altitudes, né? A 5 mil, 6 mil metros acima do nível do mar, né? Gelo terrível, seria gelo terrível nessa, com essa altitude aí, tá? Então, possivelmente, muitas pessoas não se arriscariam a morar nessas regiões. Então, daí porque essa má distribuição, ou essa distribuição irregular, né? Obedecer aí esses fatores, ou é por conta desses fatores, né? Que estão aí postos, postos diante da gente, ok? O Distrito Federal, por exemplo, apresenta a maior densidade demográfica da região. Por quê? Porque é a capital do Brasil, né? Foi construída, foi programada, e aí as pessoas rumaram pra lá, né? Antes dos anos 60. E aí, hoje é considerada a maior densidade demográfica da região centro-oeste. Possui, pessoal, altíssimos graus de urbanização, certo? Essa área de Brasília, ela possui um altíssimo grau de urbanização, ou seja, as pessoas na cidade, ok? Não existe pessoas nos interiores, ou se existe é muito pouco, né? Lógico que existe, mas poucas pessoas são consideradas aí pessoas da zona rural, né? De Brasília, a maioria, por isso o altíssimo grau de urbanização, porque a maioria mora na cidade, ou considerada cidade, né? Os arredores. A população é predominantemente urbana, né? A região centro-oeste, a população é predominantemente urbana, porque a maioria das pessoas estão nas cidades, tá certo? Beleza? Aprenderam aí um pouquinho mais? Por que a população é predominantemente urbana? Porque a maioria das pessoas estão nas cidades, ok? Houve uma época em que o Brasil era predominantemente rural, por volta de 1960, 1950, 1960, o Brasil era predominantemente rural, ou seja, a maioria das pessoas moravam na zona rural. Cerca de 75% dos anos 50, moravam na zona rural do Brasil, nos interiores, né? Hoje, isso mudou. Hoje o Brasil é predominantemente urbano, ou seja, a maioria das pessoas, a maioria de nós, inclusive nós aqui, né? Moramos nas cidades. Cerca de 85% da população do Brasil hoje mora nas cidades. Não só nas capitais, mas nas cidades, inclusive dos interiores, né? Daí por que a gente dizer que a população é predominantemente urbana nessa região também, ok? Vamos pra frente? O processo de ocupação, como é que ocorreu na região centro-oeste? Ao longo de muitos séculos, os territórios dessa região foram ocupados por diversas etnias indígenas. Ou seja, quem era que habitava esses territórios? Os indígenas ou os índios, né? No início da colonização, ao longo de alguns séculos, né? Esses territórios, eles foram ocupados por diversas etnias. E entre essas etnias, ou todas, etnias indígenas, tá certo? O processo de ocupação teve início efetivo a partir do século XVIII, certo? A partir do século XVIII é que houve realmente uma intensificação nesse processo de ocupação, né? Um processo mais efetivo, né? Mais intenso foi a partir do século XVIII. E principalmente, olha só, teve vários atrativos aí pra que houvesse esse processo mais intenso ou mais efetivo. Um deles foi a exploração de pedras preciosas. As pessoas rumavam pra região centro-oeste em busca de ficarem ricas, né? A exploração de pedras preciosas, principalmente o ouro, né? Uma das pedras preciosas que as pessoas iam pra região centro-oeste com esse objetivo, né? De ganhar muito dinheiro nesse trabalho aí de extração de pedras preciosas, principalmente o ouro. Mas o atrativo maior para o povoamento da região foi a atividade mineradora, né? Depois dessa atração do ouro, veio a atividade mineradora, que levou também muitas pessoas, inclusive da nossa região nordeste, para a região centro-oeste. Aí sim, era em busca de melhores ou melhor qualidade de vida, né? Gente, quando a pessoa migra pra uma outra região, ou pra um outro estado, ou pra um outro país, geralmente o objetivo primeiro é melhor qualidade de vida, né? Melhorar a sua situação financeira, né? Quem busca hoje uma entrada nos Estados Unidos, visa ganhar mais dinheiro do que aqui no Brasil, né? Visa mudar de vida, melhorar a sua situação financeira. É esse o objetivo número um das migrações, tá? E aqui as pessoas migraram de outras regiões para a região centro-oeste, e um dos atrativos também era a atividade mineradora, ok? Ao longo do tempo também, os arraiais se desenvolveram e deram origem a algumas cidades, como Cuiabá, Pirenópolis e Goiás. Olha, gente, os arraiais eram aqueles povoados bem desenvolvidos que iam crescendo, 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 de repente se tornaram cidades, né? Cuiabá, Pirenópolis e Goiás. No século XIX, a mineração deu lugar a pecuária. Olha só, a mineração já não era mais o atrativo principal, e sim a pecuária, né? Criação de gado, gado grande, gado pequeno, gado de modo geral. Uma das atividades mais lucrativas era essa aí, né? A pecuária. Nessa época, gente, houve uma queda nos fluxos migratórios para a região, até porque quem já estava lá é que possivelmente desenvolveu essa atividade, né? Que já estava na mineração, desenvolveu essa atividade aí da pecuária, né? Saindo da mineração, já entrando na outra atividade que era a pecuária. E aí houve uma queda nesses fluxos migratórios para a região centro-oeste. E aí, Brasília, nova capital federal. Vamos falar um pouquinho de Brasília? Sei que você já sabe muita coisa sobre Brasília, né? Onde ficam a maioria dos políticos, né? O Senado Federal, o Congresso Nacional, o Presidente da República. É lá que eles estão, né? Mas vamos falar de outras coisas hoje. Deixa quieto esses aí para depois. Construída no governo José Lindo Kubitschek, né? Foi esse o presidente da época, né? José Lindo Kubitschek, um grande presidente, né? Que construiu a cidade de Brasília, né? A capital Brasília, certo? O objetivo principal era povoar a região centro-oeste central do Brasil. Região centro-oeste, de modo geral, né? Então, o objetivo dele, eu vou levar a capital do Rio de Janeiro, a capital do Brasil até então era Rio de Janeiro, né? Para a região centro-oeste com o objetivo principal de povoar a região centro-oeste, ok? Gente, nós vamos parando por aqui. Na próxima aula a gente continua aqui, né? Nosso tempo está acabando. Mas nós, eu queria dizer para vocês que fiquem com Deus, fiquem na paz. E na próxima aula a gente continua falando da região centro-oeste e da capital Brasília, certo? E vão aí pensando alguns questionamentos sobre Brasília, sobre seus governantes e assim por diante. Até mais. Tchau, tchau.